Estamos de volta com o Jornal do Estado, gente, neste São João, sabe quem está desfilando no Salão da Atlântica Motos? Ela mesma, a mais vendida, a mais desejada, a mais valorizada, a número 1 da Honda, a número 1 da Atlântica, a número 1 da número 1, a CG Titan 160. Eu arraia a Titan no Salão da Atlântica Motos para você tirar a sua Honda hoje mesmo e sair por aí de CG Titan 0. A entrada é a mais fácil de Alagoas do Brasil e do mundo. É 100 reais de entrada para toda a linha CG e o restante você parcela suave, a perder de vista. Então presta atenção, sua moto está na loja, está esperando você para buscá-la. E é tudo pronta entrega, toda a linha CG com 100 reais de entrada. É fechou, levou. Arraia a Titan no Salão da Atlântica Motos. Quem não aproveitar é que vai dançar. Então vá correndo tirar a sua Titan, a moto número 1 da Honda está te esperando na número 1 do Nordeste, a Atlântica Motos. E lembre-se, no trânsito, dê sentido à vida. O estado de Alagoas tem mais de 550 mil condutores e o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera trechos do Código de Trânsito Brasileiro. O texto ainda será discutido pela Câmara e pelo Senado, mas já está dividindo opiniões. Estas cenas de acidentes de trânsito retratam muito bem o que acontece com uma criança que não usa cadeirinha obrigatória por lei. Há 10 anos, o Código de Trânsito Brasileiro passou a exigir dos motoristas o equipamento de segurança no transporte de menores de idade. Nas ruas, quem dirige discorda do projeto de lei que não vai mais exigir a cadeirinha. Eu acho que não é uma boa, não. A princípio, não. Porque se não tem uma obrigatoriedade de pontuação na carteira, a possibilidade de não se respeitar a lei é grande. Então, eu não acho que é uma boa, não. Não acho que foi bem o governo, não, nessa alteração do Código de Trânsito. Outra mudança proposta pelo presidente da República é que a multa para o motociclista que não usa capacete com viseira ou óculos de proteção passa a ser gravíssima, embora ele não perca o direito de dirigir. É mania brasileira mesmo. A gente sabe que é proibido, mas continua. Mas agora o pessoal vai piorar, né? Agora, pesando no bolso, você vai baixar a viseira? Se tiver a lei rígida mesmo, tem que baixar a viseira. A suspensão da CNH, quando o condutor atinge 40 pontos em um ano e a renovação da carteira de 10 em 10 anos, foram mudanças positivas, segundo os motoristas. Está ótimo, 10 anos, né? A carteira de motorista e 40 pontos na habilitação, né? 40 pontos. Para mim, está ótimo. De acordo com o Departamento de Trânsito de Alagoas, em todo o estado, rodam pouco mais de 550 mil motoristas. No ano passado, quase 1.300 condutores responderam processo de suspensão de CNH por infrações de trânsito. A não utilização da cadeirinha é uma das infrações mais comuns, segundo este especialista de educação de trânsito. Ele diz que a falta dela aumenta em 70% o risco de morte de crianças. As crianças que não utilizam a cadeirinha, elas têm muito mais probabilidade de ter um acidente fatal. E a gente sabe que a quantidade de crianças que morrem no trânsito é muito grande, né? Crianças de 0 a 14 anos é a principal causa de morte para essa faixa etária. Então, o uso desse dispositivo é de extrema importância. Essa modificação que está sendo sugerida nesse projeto de lei, a gente acha que vem abrandar a punição para o adulto. E a gente sabe que o adulto só muda o comportamento muitas vezes quando tem uma punição pecuniária, né? Então, é a multa que faz com que o comportamento do adulto se transforme. O diretor-presidente do DETRAN de Alagoas vê pontos positivos na mudança do código, mas acha que ainda deve haver muita discussão antes da aprovação definitiva. É importante que a gente analise cada um desses pontos por meio de estudos. Estudos que comprovam ou não a eficácia, tanto da regulação atual, quanto dessa que está sendo proposta para o futuro. Então, como é um projeto de lei, a gente vai ter que participar desses debates. Nós temos hoje uma equipe técnica trabalhando para nos fornecer dados que demonstrem, ponto a ponto, qual deles é eficaz e qual deles não é eficaz. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de quinta-feira e te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.